É foda, é foda. Eu vou contar pra vocês do dia que eu fui no SBT. Eu já peguei na mão do Silvio Santos. Vocês estão entendendo isso? E ele é de verdade. O Silvio Santos, pra quem vê de perto, ele tem o pé 52 e a boca dele é meio deslocada. Parece aquele boneco de ventrilo. Ele é esquisito, ele parece um robô. Ele é esquisito. Eu ganhei mil reais na mão do Silvio Santos. O único que foi ter ganhado mil reais, o único que foi chegar em Fortaleza e pensei mil. E o povo ficou abrangado e eu sei que é um mil, me deu dinheiro. Eu vi. Não, no Silvio Santos é legal porque assim, já começa a ligação. Porque nunca ninguém tinha ligado pra mim. Tem televisão máxima, eu não ia em Ná, você viu? E aí, padrinho, vem pro meu programa domingo. Aí a produção ligou, 011, geralmente eu já não atendo, porque eu acho que é cobrança. E o cara insistindo, insistindo, se eu vou atender essa força, olha o meu abuso, que é, Alô? É o senhor Jadson Cavalcante? Sou eu mesmo, quem é? Aqui é tão marcante que eu lembro o nome do produtor, há 10 anos. Jefferson Candido, eu sou o produtor do programa Silvio Santos. É o quê? Aí, dá as teogumas, ninguém. O cara ligou de novo. Não é brincadeira, senhor. Qual é o seu e-mail? Pra mim mandar o e-mail, eu confirmo, mas eu mandei o e-mail, ele mandou. Eu vi mesmo, o programa Silvio Santos, eu gelei. Foi pro cara, ligou, eu já fiquei meio retardado. Alô? Ele me desculpou, mas não me atendeu, viu? O que é, hein? Você tem interesse em participar do programa Silvio Santos? Interesse mesmo, eu não tenho não, mas, se ele quer que eu vá, eu vou, né? Você pode vir amanhã, eu disse, eu pensei que já era hoje, eu já tava arrumando as malas. Aí, ele mandou, ele mandou as passagens, eu fui. Interessante, você chega lá, dá um monte de recomendação. Ó, não fale pro Silvio, não pegue na mão dele, não toque nele, não passe perfume, só responda se ele perguntar. Não chegue em pé, eu digo, ele vem. Quando ele entra no estúdio, eu tava em pé, juro pra vocês, aqui em pé, aqui na parede, parecia assim que tinha entrado a São Garton, tinha um monte de rato. O povo sabe, ele vem diretamente mirando a minha cabeça, não, 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 passa, passa. Aí, ele chegou e disse, mas olha só. Aí, ele dá uma pinada no vento, olha só. Aí, você é a tidera, é isso? Aí, mas você é homem ou mulher? Olha a pergunta, meu irmão. Eu digo, o senhor é o banco do SPT, eu sou o que o senhor quiser. Era só isso, senhoras e senhores, muito obrigado. E aí, eu digo, o senhor é o banco do SPT, eu sou o 1200 ITS, muito obrigado. E aí, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor e o senhoras e senhores, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL